Pois é pessoal, muito boa tarde. Seu amigo Fabiano Cavallari atacando mais uma vez o seu canal. Pois é. Aqui é o Parque Luiz Carlos Raia em Ribeirão Preto. Um parque muito gostoso. Aqui é um pouco da natureza dentro da cidade, né? Dentre outros parques é um parque muito legal, vale muito a pena vir conhecer. Tentando fazer um giro aqui de 360 graus. Para quem não conhece, poder conhecer. Vale a pena, viu? Tem um palco ali, para eventos, para shows, para sinal, enfim. Vale muito a pena. Venham conhecer, traga sua família. É aqui em Ribeirão Preto. Referência ao estádio Santa Cruz, Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto. Se não me engano, aqui é o bairro Jardim Botânico. É perto de Jardim São Luiz, por sinal, de Jardim Irajá e outros bairros aqui. Venham participar que eu tenho certeza que eles vão gostar. E hoje está fresco aqui, está ventando. Tem peixes aqui, viu? Tem peixe. Esse lago aqui é mais profundo, com uma placa em forma. Mas logo ali do lado, tem água mais rasa. Tem peixe aqui, está muito gostoso. Venha conhecer que eu tenho certeza que vai valer a pena. Forte abraço. Bom fim de semana. Compartilhe. Manda esse vídeo para quem você quiser, você achar legal. Abraço. Fica com Deus.